Fala galera do Underclock, André Nimas aqui de novo pra poder fazer o recap da rodada de domingo da semana número 4 dessa vez. Claro, o Sunday Night não está sendo falado porque o Sunday Night está acontecendo neste exato momento, então esquece o Sunday Night. Mas, vou falar sobre todos os jogos que aconteceram neste domingo e claro, a torcida do Denver Broncos na última semana acabou ficando um pouco revoltada porque eu não falei sobre o Denver Broncos, eu realmente esqueci o Broncos, peço perdão e hoje o primeiro jogo a ser falado é o que? Vitória do Denver Broncos contra o New York Jets, 10x9 terminou esse jogo, um jogo que choveu, dificultou bastante os ataques, mas isso não tira os méritos defensivos dos dois lados, tá? De um lado a gente teve uma defesa do New York Jets que para o jogo terrestre e consegue causar dificuldades ao Burnitz, no tanto que o Burnitz ele não consegue nem passar para mais de 60 jardas no jogo. A defesa do Denver Broncos causa problemas contra o jogo terrestre do New York Jets, mas o Aaron Rodgers ainda assim consegue passar e passar das 200 jardas ofensivas. E sabe o que isso significa? Absolutamente nada, isso é um coltiponte defensivo inclusive. Não adianta o ataque ter 500 jardas se o meu time pode ganhar por um ponto e foi exatamente isso que aconteceu. Que estatísticas são jogadas para o ar? São legais, mas são jogadas para o ar nesse tipo de situação. Quando você está em campo, quando você é um coordenador defensivo ou até mesmo um coordenador defensivo, você não fica focado em estatísticas, você fica focado em vitória. E foi isso que aconteceu, o time do Denver Broncos ele vence, vence bem e consegue ter mais uma vitória na temporada. Detalhe importante para o chute errado do Gregson Line que resultou, claro, por conta da chuva, mas resultou na vitória do nosso querido Denver Broncos. Outro jogo da rodada foi New Orleans Saints 24, 26 a Tonta Falcons, um jogo onde os dois quarterbacks não jogaram tão bem, mas também não jogaram mal. É aquele famoso jogaram ok, jogaram o que deveria ser jogado. A gente vê um time do New Orleans Saints cometendo uma gafe no início do jogo, onde o Shahid, que é o retornador, barra o wide receiver também do time, sofre um fumble extremamente bizarro, onde ele perde um fair catch e a bola bate no ombro dele na linha de duas jardas e essa bola cai dentro da endzone e é recuperada por um jogador do time do Falcons, um jogador do time especialista do Falcons. Se eu não me engano, o nome dele é Rodgis, começa com H. E aí ele simplesmente consegue capitalizar isso no touchdown, foi o primeiro touchdown da partida. Depois disso, o Dakar e tanto o Kirk Cousins não fizeram um bom jogo, tiveram dificuldades demais nessa partida. Mas no final, o A Tonta Falcons vence com o chute do Koo, de 58 jardas, faltando 2 segundos. E mais uma vitória pra eles na temporada, o Saints que começou muito bem, começa a oscilar e vamos ver como que vai continuar a temporada do New Orleans Saints, porque é um time que tem muita qualidade. Bom, próximo jogo, Los Angeles Reigns, 18, Chicago Bears, 24. Chicago Bears vence um adversário forte, claro. O Reigns, cheio de desfalques, principalmente desfalques ofensivos ainda, sem seus principais nomes, teoricamente. O Matt Stanford ainda sofrendo com a falta de recebedores. Não fez uma partida ruim, até que fez uma partida relativamente boa para os padrões que estão hoje o Reigns. Mas ainda se enfrenta o adversário com uma defesa boa, uma defesa forte, uma defesa que causa a vitória. O ataque do Chicago Bears com o Caleb Williams roda, né? Ele consegue fazer o ataque rodar, teve um passo pra TD, mas mesmo assim não empolga tanto. Mas conseguiu a vitória, é isso que importa. E não causou problemas pro seu ataque, não deixou o time do Reigns vivo, vamos dizer assim, no jogo. O Reigns sempre manteve ali atrás do placar e isso foi um fator interessante para o Chicago Bears vencer. Próximo jogo, Minnesota Vikings, 31, Green Bay Packers, 29. Um jogo maluco. Minnesota Vikings começou de maneira intensa, fez 28x0. Parecia que ia ser uma lavada, parecia que o Minnesota Vikings iria fazer um placar histórico para cima do Green Bay Packers. Parecia que ia até ser os tempos onde o Green Bay Packers batia no Minnesota Vikings e estava rolando a vingança com o Sam Darnold como quarterback. A gente, óbvio, não pode esquecer de que teve a volta do Jordan Love, que se lesionou no jogo no Brasil, volta agora para o time nessa primeira partida. Ele ainda estava pisando em falso, vamos dizer assim, no início do jogo, não estava com confiança na sua passada, mas no final ele começou uma reação. Como eu disse, o jogo começou 28x0, parecia que ia ser uma lavada, só que do nada teve uma reação do Green Bay Packers ao ponto de a gente achar que o Green Bay Packers iria virar. Jordan Love passa para quatro touchdowns, começa a jogar muito bem, a defesa do Minnesota Vikings, comandada pelo Brian Flores, começou a ser, vamos dizer assim, exposta pelo Jordan Love e o que causou isso? Absolutamente nada, porque o Minnesota Vikings no final conseguiu ainda pontuar e trazer a vitória para casa, cujo é uma vitória importante, mas precisa tomar cuidado, porque, cara, se não abre tantos pontos assim, teria tomado a virada e teria perdido, inclusive, tá? Mas é um jogo histórico para a equipe do Minnesota Vikings que conseguiu ter um início muito fulminante, um início que parecia realmente ser um momento histórico. Bom, dito isso tudo, nós vamos para o próximo jogo entre Jacksonville e Jaguars 20, Houston Tetsons 24, Houston Tetsons que volta a vencer depois da semana passada enfrentar exatamente o Minnesota Vikings que eu acabei de falar, e o CJ Strauss jogar muito mal na semana passada. Essa semana ele já jogou muito bem. enfrentou uma defesa óbvia do Jaguars, que está agora com 0-4, uma defesa muito fraca, uma defesa muito problemática, um time que precisa reformular. E, sinceramente, o Doug Peterson não dá mais. O CJ Strauss conseguiu jogar bem, como eu disse, conseguiu, assim, destrinchar a defesa de uma maneira geral, encontrar os buracos e atacar esses buracos. Novamente, o Trevor Lawrence joga mal, o ataque não rende, e, principalmente, turnovers que causam problemas para o time do Jacksonville e Jaguars e fazem o time perder. Como eu falei, o Doug Peterson não dá mais, está complicada a situação dele, eu acho que se continuar nesse, nesse modo que está, sabe, tipo, o time inoperante, eu acho que o Doug Peterson não dura nem até o final da temporada. Olho nisso, tá? Pittsburgh Steelers, 24-27 Indianapolis Colts. Um jogo onde Anthony Richardson sai lesionado, Joe Flacco entra, Joe Flacco que fez uma partida boa até para um quarterback que já está na idade que ele tem, uma idade mais avançada, um quarterback é backup, mas, ainda assim, conseguiu fazer com que esse time vencesse o Anthony Richardson. A gente espera que ele não perca a temporada, eu ainda não tenho report do que aconteceu realmente com ele, mas, cara, um Colts vai de novo para a sua segunda temporada com o quarterback em reserva, né, na última temporada foi o Gardner Mitchell, nessa entra o Joe Flacco, consegue vencer, consegue manter o ataque vivo, um ataque que foi ajudado demais por uma defesa do Indianapolis Colts, onde parou o Justin Fields, que, novamente, foi naquele sistema de passes curtos, controlando o tempo, controlando o relógio, fazendo com que o ataque tentasse rodar, mas enfrentou uma defesa que já estava preparada para isso. e essa defesa, ainda assim, forçou o Justin Fields a passar um pouco mais, porque o Nadine Helves não conseguiu correr. Muito tackle for loss, muitas corridas para uma, no máximo duas jardas, que não é o que o ataque quer. Na verdade, as corridas ideais são para três, quatro, cinco jardas. não conseguiu ter isso. E aí força o Justin Fields a ter passes e não consegue produzir tanto. Bom, não foi um jogo ruim do Justin Fields, mas também não foi aquele jogo que fez com que o time do nosso querido Steelers vencesse. O Indianapolis Colts tem mais uma vitória na temporada e se mantém muito vivo. Próximo jogo, Philadelphia Eagles 16-33, Tampa Bay e Bucanias. Bucanias, depois de jogar mal contra o Denver Broncos, um ataque que foi parado pelo Denver Broncos na última semana. Essa semana conseguiu render muito. O Baker Manfield fez uma partida clamorosa contra o Philadelphia Eagles. O nosso querido Mike Evans, ele consegue bater o recorde do gramática que tinha o recorde, acho que de mais recepções, desculpa, no time do Tampa Bay e Bucanias. Ele é ultrapassado pelo Mike Evans e consegue uma marca histórica. Ele que teve oito recepções na partida, conseguiu o Jardas até alcançar. E, cara, bom, uma defesa do Philadelphia Eagles batendo cabeça de novo. O Siriany, de novo, com chamadas ruins. O Siriany, de novo, sem comando técnico algum. O Siriany, que começa a entrar no Hot Seat. Não pode ter um time como o do Eagles, onde tem um ataque bom, tem uma defesa boa, ter um comando técnico tão problemático. Sacon Barclay corre bem de novo, consegue mais de cem Jardas novamente, consegue novamente chamar a atenção e, mesmo assim, ele não tem mais que 15 carregadas. Isso não pode acontecer. Cara, se você quer vencer, você tem que entregar a bola nos seus playmakers. Já dizia e já diz, né, na verdade, o nosso querido David Chiodini. E, cara, é exatamente isso. Entrega a bola nos seus playmakers. Não adianta você não entregar a bola no Sacon Barclay se você não quiser ganhar. Se você quiser ganhar, no caso. É lamentável. Simplesmente é lamentável e é por isso que perde. É por isso que perde. Não entrega a bola na mão do Sacon Barclay. Beleza, o Devonta Smith não estava jogando, mas isso não significa que não tenha que correr com a bola. Porque isso não faz sentido. Na verdade, essa é a ideia, né? Se é que você está sem um dos seus recebedores principais, você tem que correr mais com a bola. E quando o jogo terrestre entra, você tem que continuar correndo. Cara, enfim. Pra não me estressar aqui, e olha que eu nem sou torcedor do Eagles, mas eu gosto de um bom futebol americano, eu não vou nem mais falar sobre esse jogo. Eu vou passar pra segunda perna de jogos, pro segundo horário, que é Comendes. 42, Arizona Cardinals 12. Mais um grande jogo do nosso querido Jaden Daniels. Jaden Daniels está chamando muito a atenção, sendo o calor da temporada até o momento. Jogou bem na última semana. Jogou bem nessa semana. E vem jogando bem semana após semana. O Cliff Kingsbury consegue organizar esse ataque. O Cliff Kingsbury, que teve problemas exatamente no Arizona Cardinals, de gerenciamento ofensivo, onde ele tentou trazer o Air Rage pra NFL, e isso deu muito errado. Pra quem não sabe, o Air Rage é um sistema onde você passa a bola 90, 95, 99% das vezes, e corre muito pouco, né? Automaticamente. E seu running back, ele não é o playmaker, não é o principal nome desse ataque. Ele tá mudando um pouco. Ele já tá começando a ter um ataque onde você tem um pouco mais de jogo terrestre. E isso provou-se hoje com o Brian Robinson correndo muito bem, tendo muitas carregadas, aparecendo muito no jogo e sendo um dos principais nomes que ajudou o J.D. Daniels a fazer a sua grande partida. Um ataque onde a gente percebe que tem uma cara já, já tem um jeito de jogar e vai causar muitos problemas sempre buscando big plays. Do outro lado a gente tem o Arizona Cardinals, que correu também relativamente bem com o Conor, mas sofreu contra a defesa do Comandius, um jogo aéreo que não entrou. O Kyler Murray sofreu demais, muitos passes incompletos, muita pressão chegando nele, e com isso não fez uma boa partida. O placar foi só uma demonstração disso, um 42x12, onde o nosso querido Comandius dominou o jogo praticamente inteiro. Outro jogo onde teve uma dominância interessante foi New England Patriots 13, 49ers 30. O 49ers que, cara, defensivamente acabou com o Jacob Brisset. Teve interceptação, teve fumble, teve sec, teve de tudo, tá? Tackle for loss, a defesa do San Francisco de 49ers fez de tudo o que podia e conseguiu trazer a vitória. O Brock Purdy teve um jogo relativamente ok, não teve um dos seus melhores jogos na carreira, mas também não teve um jogo ruim, mas agradece e agradece por ter uma defesa dominante, por ter uma defesa ótima, e ter uma defesa que consegue fazer com que os ataques adversários tenham problemas. E claro, o New England Patriots conseguiu uma vitória no início da temporada e parece que não vai conseguir mais outras vitórias. deve conseguir mais uma, duas, no máximo três vitórias, porque o time é muito fraco, tem problema na linha ofensiva, tem problema no corpo de recebedores, tem problema na linha defensiva, tem problema no corpo de linebackers, tem problema na secundária, tem problema em time praticamente inteiro. E isso vai mostrando semana após semana. Semana passada dominado por New York Jets, essa semana dominado pelo San Francisco de 49ers, e é isso, né? E a culpa não é a do Jared Mayer, porque, cara, o time é ruim mesmo e tá em rebuild. É isso. Bom, próximo jogo, Cleveland Browns, 16, Las Vegas Raiders, 20. Um jogo onde a gente teve um Gardner Mitchell de um lado, deixar um Watson do outro, e, cara, nenhum dos dois quarterbacks jogaram bem. Os dois quarterbacks jogaram mal, os dois quarterbacks foram pressionados pelas defesas. As duas defesas jogaram relativamente bem, mas a gente sabe que os dois quarterbacks têm muitos problemas. E esses problemas são transparecidos quando enfrentam defesas fortes. Detalhe interessante, a gente tem um Raiders sem ser o principal jogador nessa temporada, o Matt Crosby, que é o Defici Viend, ele não jogou nessa partida, ele esteve fora do jogo, mas isso não significou que a defesa do Raiders fosse dominante. Cara, a defesa do Raiders trouxe problemas para o Deshaun Watson a partida inteira. Cara, o Deshaun Watson não conseguiu jogar. Basicamente é isso, o Deshaun Watson tem problemas, problemas e problemas, e no final a vitória foi do Raiders. vamos para o último jogo da rodada, Kansas City Chiefs 17, Los Angeles Chargers 10, um jogo onde o Chiefs ele não dominou a partida, o Chargers não foi dominado, um jogo equilibrado, um jogo onde o Chargers começou vencendo a partida, inclusive, parecia que o Chargers ia vencer, e é muito sério para quem não vê esse jogo, o Chargers pareceu que ia vencer, mas o Kansas City Chiefs, eles têm o Patrick Mahomes, que, cara, Mahomes, novamente, não faz uma das melhores partidas da sua carreira, novamente, não faz um jogo para ser lembrado, mas ele faz um jogo ok, e o jogo ok do Mahomes é um jogo de vitória, é um jogo onde o Mahomes ele domina, é um jogo onde o Mahomes ele consegue botar o jogo de baixo do braço e falar, vencemos, né? Claro, teve a volta do Karim Hunt jogando, jogou bem, eu senti a falta do Carson Steele, acho que o Carson Steele, pelo que vem jogando nas últimas semanas, merecia mais snaps, merecia entrar mais na rotação, mas tudo bem, isso é o Andy Reid, eu não vou discutir com o Andy Reid porque ele é uma mente genial e não tem o porquê eu discutir sobre isso, mas eu acho que o Calono merecia um pouco mais de respeito por conta das últimas semanas. Dito isso, a gente tem uma defesa do Chargers que começa muito bem, começa pressionando bastante o Mahomes, começa parando o jogo terrestre, mas no final não consegue parar o time do Carson Steele, a defesa do Chiefs começou mal, começou não conseguindo parar o ataque do Chargers e no final ajustes acontecem, o Spagnolo consegue ajustar para parar o jogo aéreo, parar o jogo terrestre e dar a vitória para o seu time. Bom, aquele aviso final para vocês não se esquecerem, comente, curta e mande para os seus amigos que o On The Clock está fazendo um material maravilhoso nessa temporada, tem vídeo quase todos os dias, tanto aqui no YouTube quanto no nosso querido Instagram, e é isso, até uma próxima, tchau, tchau.